Oi que delícia Vicentinho todo dia um 7 a 1 diferente em não e aí vi Vincent Kymmer eu vou jogar a igreja contra o Vincent Kymmer vai vou soltar a igreja aqui contra o Kymmer para jogar a variante que tá mais aqui beleza inglesita minha especialidade essa linha xoxa aqui aí depois vou reclamar que o jogo não rola né por que que eu joguei inglês devia ter jogado é quatro ele joga essa linha aqui que é interessante escrevi um artigo para o informador com essa linha Oi e agora cavalo aí rápido né E agora será que ele vai jogar com f5 né Ah talvez fosse cavalo h4 antes o lance Se cavalo h4 agora ele joga g5 eu acho que é uma variante meio louca assim né Vamo ver Será que é g5 que ele joga aqui não Ah dá uma f6 primeiro e depois ele vai jogar g5 eu acho G2 g5 Ah beleza joga esse g5 aí vai não sei se é isso não talvez tenha lance melhor aí G5 eu posso voltar para f3 também né Eu gosto cavalo f5 sacrificando um peão pode ter o seu interesse mas em princípio eu vou jogar cavalo mesmo Cavalo f3 que que ele joga Ué Vou colocar mesmo G4 não sei se eu deveria ter feito isso G4 h3 Ah e aí para h5 não sei se foi bom esse lance que eu joguei por que ele tem esse agora né G4 h3 depois eu penso Ah voltou para d7 Agora aqui né Aceitou Aceitou Como que é isso agora né O fusão vai rolar agora hein É D também é 5 ele tem que jogar né E aí claramente Esse aí caramba E aí 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 esse bispo d2 talvez ele tome bispo d2, lma toma d4 bom, se isso aqui funcionar parabéns pra ele é, dá uma d4, interessante esse bispo c6, ele toma vamos aqui mas não seja a gente tivesse coisa melhor aí para mim mas não dá para analisar aqui é bom que eu tava bem com certeza eu tava né mas aqui segue confuso a posição cabal é 5 dama d4 ele tem vários lances a atenção caramba esse a fazer um lance aqui só para manter a pressão e aí e aí e aí é difícil Vicentinho todo dia um 7 a 1 diferente hein não poxa os alemães estão sendo maltratados hoje na live hein e aí todo dia um 7 a 1 diferente não certo Vicentinho agora foi interessante essa partida aqui mas o cavalo também assim que interroga achei que esse lance era brilhante a é de tomar 5 ele tem que jogar aqui né qual que era boa aqui torre é um é torre é uma boa esse bispo de 7 dele foi ruim bispa H5 é o lance aqui é né achava que era esse o lance aqui para ele porque se eu jogo G4 ele tira eu não tinha gostado inclusive talvez desse posição bem confuso aqui né interessante mas aqui bispo de 7 foi ruim esse foi ruim também de tomar 5 para ele e ele tá bem aqui né mas aquele capivarou com esse aqui né que esse dama eu acho que ele não viu dama G4 aqui que é uma bomba ah eu quero ver essa posição que eu joguei bispo de 2 e dama toma D4 é fina bispo toma C3 exclama acertei o lance único lance para dama não ter chance aqui agora eu mandei esse é a posição é um inferno para ele defender com pouco tempo também né mas mandei esse que eu sabia que podia confundir ele é e aí ele pendurou uma peça aqui aí sim aí sim aí sim 7 pontos em 9 rodadas para rafpeg apenas e simplesmente isso ok simplesmente 7 pontos em 9 que beleza vai vir agora pedreira aça 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 opa alguém perdeu a dama nosso amigo Bojan perdeu a dama aqui e ver se tem algum brasileiro jogando Teide é Teide você tá meio mal aqui hein tem que querer ser chato Jospin contra aquele outro lá famoso Jospin perdeu o cara defendeu o mate e o peão já disparou Frederic Svan contra o Parham draw não vai vir agora uma pedreira absurda simplesmente isso Rasmus contra Sam ah simplesmente torre contra bispo rolando aqui né caramba de repente acabou a partida o cara perdeu por tempo putz beleza tch tch teide tch 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 Legenda Adriana Zanotto